O prédio da unidade de pronto atendimento que deveria ter sido inaugurado em 2014 foi entregue no final da administração do ex-prefeito Donizete Barbosa em dezembro de 2016, mas sem imobiliário e sem a contratação da equipe de profissionais. No entanto, segundo informações, com o valor de aproximadamente R$ 1,1 milhão destinados para investimentos na infraestrutura. No início deste mês, foi protocolado no Conselho Municipal de Saúde um pedido para a revisão de uma decisão do ano passado, quando o próprio Conselho autorizou a utilização do prédio da UPA por parte do setor de saúde de Pontes Lacerda, aguardando o aval do Ministério da Saúde e, com isso, deixando de lado a implantação da UPA no município. Na presente reunião, inclusive, foi constituída uma comissão para fazer o levantamento da viabilidade da UPA regional em Pontes Lacerda. E, diante de toda esta situação, em conversa com o prefeito Barcelos, o mesmo foi taxativo ao criticar a atuação desta comissão que apoia a abertura da unidade de pronto atendimento. Passou quatro anos, agora tem meia dúzia de gente querendo abrir a UPA justamente no ano eleitoral. Quero dizer para você o que é UPA. Unidade de pronto atendimento. Aquilo que nós temos na Caixa chama PA, pronto atendimento. Se é o problema, a gente coloca um U lá. Sabe por quê, gente? Porque o presidente Michel Temer foi um pedido dos prefeitos do Brasil inteiro. Tem um montão de UPA que abriu e fechou. É um sistema que não deu certo. É um sistema caro que não resolve. Aí depois fica para o município, para a região bancar. Os municípios da região não têm condição de bancar. A prefeitura de Pontes Lacerda não vai bancar a UPA para a região inteira, para os municípios da região inteira, porque a gente não tem essa condição. Aí você já imaginou você fazer lá embaixo na UPA, vai chegar alguém lá, que você vai ter, de repente, até botar na ambulância, dar a volta na esquina para colocar no centro cirúrgico. Então, gente, vamos pensar bem. Hoje a prefeitura repassa para Santa Casa três milhões de reais por ano. Nós pegamos a prefeitura repassando um milhão e novecentos e oitenta. Hoje nós repassamos três milhões. A hora que abrir a UPA, a gente não passa mais nenhum real para Santa Casa. Acabou. Aí eu quero ver quem que vai ajudar a escolher as pessoas que vão ser demitidas na Santa Casa. Ou você acha que a Santa Casa vai conseguir ficar com esse tanto de empregado lá, sem, com menos três milhões de reais da prefeitura. Eu fico triste no momento desse, a gente querer montar um negócio que já tem, que só vai transferir de lugar, só para mudar de parede, sendo que a gente poderia estar brigando para vir hoje, certo? Que o deputado Moreto, muito bem feito, mandou para a gente fazer dois leitos estabilizadores, que a partir daí nós podemos sonhar, caímos de álice e nós trazermos para cá coisa que nós não temos. Gente, nós não temos uma móvel em Ponsa Serra hoje. Sabe, Celso? Eu fico triste querer fazer propaganda, fazer política do negócio que a gente já tem.